A gente tá vivendo num mundo meio virado, que a gente ouve umas histórias, fica sabendo de umas histórias que você fala assim, não acredito, eu cheguei aqui e fui entender a história do que aconteceu, essa briga de vizinhos, como que foi, por que que foi, e aí você fala assim, não, não é possível que isso aconteça. Tá aqui do meu lado aqui, a Silmara, tá vendo que tá grávida de seis meses, e aí a Silmara foi me explicar essa história, Luares, essa briga com o vizinho dela. Silmara, boa tarde, essa briga aconteceu ontem à noite. Ontem à noite. Agora você vai me explicar o seguinte, seus filhos, seus dois filhos, tem quantos anos? Um de oito anos, o outro de seis anos. E o filho do vizinho? Treze. Ô Luares, crianças, até então, briga de crianças. Como que tudo começou? Seus filhos passam ali pela rua? Meus filhos passam lá pela rua, ele começa a ameaçar, fala que vai bater, a gente vai lá reclamar, a mãe acha ruim, xinga a gente, taca pedra, e tá desse jeito, essa situação. E aí você estava me contando que do nada você tem um salão, você é manicure, do nada essa criança de treze anos, filho do vizinho, passa ali na porta do seu salão, taca pedra. Me xinga, taca pedra. Agora me fala o seguinte aqui, Silmara, tem algum motivo, seus filhos já foram lá brigar com ele, já fizeram alguma coisa, você ali fez alguma coisa, tem algum motivo pra essa criança de treze anos fazer isso? Não, simplesmente ele passa lá, ele procura, ele xinga, ele arruma pedra, ele implica. E aí o que que aconteceu ontem? Ontem, meus filhos passaram lá pra buscar uma doação de verdura. Passou pela rua? Pela rua. Lá ele falou que não era mais pra eles passarem lá, porque se passasse lá, ele iria bater. Aí foi onde o meu esposo foi lá conversar com a mãe dele, lá ela achou ruim, tacou pedra, xingou ele, ajuntou ela e mais dois, ele e a irmã dele pra arrumar pedra no meu esposo. E aí como que essas pedras foram para lá na sua casa? Eles chegaram aí na sua casa depois? Sim, ela esperou o esposo dela chegar, umas sete e meia, chegou lá chamando a gente, gente deitado, chegou arrumando pedras, nos agredindo. Eu tive que colocar o meu filho de dois anos na minha frente, fui atingida por uma pedra que está aqui, nós trouxemos como prova. Ô Loares, Sidney, filma aqui, olha isso aqui, ô Loares, essa é a pedra que atingiu a Silmara, foi no seu braço, Silmara? Foi no meu braço. Segurei isso, aqui, nesse rumo aqui. Essa pedra, ô Loares, numa grávida de seis meses, e aí vocês vieram na delegacia pra prestar... Mas ontem vocês conseguiram chamar a polícia? Chamamos a polícia, a polícia disse que nada poderia fazer, a gente já entrou em contato com o Conselho Tutelar, não resolve nada, a gente não sabe o que é que vai fazer mais. Agora, deixa eu falar com o seu esposo aqui um pouquinho, que ele estava me contando um detalhe, pega o microfone aqui. Você estava me contando um detalhe, o pai dessas crianças, na verdade, é padrasto dessa criança de 13 anos. Boa tarde, ô Loares, realmente, o pai dessa criança, ele é padrasto, e essa não é a primeira vez, essa é a terceira vez que eu converso com ele. Nessa terceira vez aconteceu isso aí, essa agressão física, você entendeu? Por quê? Porque eles não aceitam que a gente reclame pra eles, porque se a gente vai falar, ele se acha ruim. Mas essa criança, ela já teve problema com outras pessoas? Sim, já teve problema com o meu, o filho do meu tio que morava lá com a gente, já teve problema, sim, de bater neles também. Inclusive, eles mudaram daí. E o que você me falou que o filho desse vizinho seu falou na frente da mãe dele? Ele fala, ele fala, por audácia, na frente da mãe, que vai continuar xingando e tacando pedra, porque ninguém não manda nele, que ele não tem medo de ninguém. Agora, uma criança dessa faz uma coisa na frente dos pais, os pais não fazem nada, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Ô Loares, pra você ter noção, começou ali como o que seria uma briga de criança, as crianças passam pela rua, ele tava me explicando que tem como dar a volta sim, agora eles vão ter que dar a volta, contornar o setor pra poder chegar em casa, pra poder evitar. Só que as crianças passam ali, a outra criança ameaça de bater, de tudo mais, essa outra criança joga pedra. E aí eles reclamam com os pais, o pai ao invés de, às vezes, ir ali e perguntar o que o filho tá, né, por que o filho tá fazendo, conversar, chamar atenção, foram agredi-los e agredi uma grávida de seis meses. Nós estamos aqui na delegacia da mulher, porque a Silmara veio aqui fazer um boletim e tudo mais, só que eu entrei ali e conversei com o escrivão que atendeu a Silmara, ele tava me explicando que como é, né, a gente chama aí no popular briga de vizinhos, né, não envolve ali um relacionamento, apesar de ter sido uma mulher agredida, ele pegou o depoimento dela, encaminhou a Silmara pro IML, pra fazer o exame de corpo de delito, ela vai fazer, e depois pra ela procurar a delegacia, a 19ª do Jardim Novo Mundo, né, que atende o setor aonde eles moram pra tomar providência. Só que a sua revolta é que ontem vocês chamaram a polícia. A minha revolta maior é porque os policiais falaram pra mim, olha, a gente não pode fazer nada, eu falei, moça, eu tô com a minha esposa grávida, em tempo de perder a criança, com o braço machucado, você não pode fazer nada, não, a gente não pode fazer nada, simplesmente o senhor entra pra dentro e fecha a sua porta. E aí, a gente tá mexendo de quê? Pois é, Aloysio. É complicado. É complicado. Silmara, enxovaldo o bebê tá pronto? Não tem nada. Deixa eu perguntar pro Silmara. Enxovaldo o bebê tá pronto? Não. Aloysio, Silmara tá grávida de seis meses, de uma menina, vai se chamar Sara, quem puder, inclusive, ajudar com enxoval? A gente aceita, sim, pode entrar em contato, pelo 8622-8439. Quem puder ajudar, Aloysio, a atender, a montar o enxoval dessa bebezinha. E aí, a gente vai querer saber da Silmara depois, o que que deu, né, qual que foi o fim dessa história. E, Aloysio? Aloysio, ajuda a gente. Ô, Cristal, pede pra repetir o telefone, por favor. Eu sei que ele consegue... Tá, ô, Silmara, a gente quer... O Aloysio tá pedindo pra você repetir o seu telefone pra quem quiser te ajudar. É 8622-8439. Repete devagar de novo. 8622-8439. Aí, Aloysio, o telefone da Silmara é pra quem quiser ajudá-la. E aí eu vou te falar, como mãe, como telespectadora, como ser humano, é uma história que a gente fica, assim, de pensar, né, em cabular, porque começa com crianças. São crianças, 13 anos, 6 anos, 2 anos, são crianças, mas que os pais acabaram chegando nas vias de fato, ao invés de conversar com o filho, orientar, perguntar, botar de castigo, né, dar um castigo ali, mandar não repetir isso. Infelizmente, acabou virando uma briga que foi parar na delegacia, Aloysio. E aí eu vou te ver.